Rodrigo veio de Itanhaém com a família. Garante que valeu a pena percorrer 50 quilômetros para comprar os presentes do filho Nicolas. Tudo isso pra ele? Tudo, tudo. É um só que eu tenho, mas aí eu faço a festa pra ele ali. Enquanto pai e filho aguardavam na calçada, a mãe escolhia sandálias para usar na noite de Natal. Já escolheu? Já. Ainda estou escolhendo um pouco mais, né? Pra minha mãe, meu pai e assim vai. Caminhar pelo centro foi difícil, por causa das compras de última hora. As lojas ficaram lotadas. Foi preciso reforçar o quadro de funcionários para atender bem a clientela e também a vigilância. O pessoal vem, tem que ter cuidado, educação, respeito com a turma, mas assim, sempre de olho, né? Uma atenção maior. Este trecho da rua Martim Afonso, conhecido como a 25 de março da Baixada, foi interditado para facilitar a vida dos atrasadinhos. Os ambulantes dividiram o espaço com pedestres e entraram no clima para faturar também. Água é dois, água é gelada, gente. Água é pinta, pinta é água, família. Muitas compras ficaram para a última hora. Com certeza, sempre assim, né? Mas por quê? Brasileiro é assim, é porque o dinheiro só chega em cima da hora também, né? O décimo só sai no dia 20, então é isso aí, né? Será que valeu a pena encarar todo esse movimento para comprar as lembranças de Natal em cima da hora? Tá ruim não, tá bom. O tempo tá ajudando, tá bom. Boas ofertas, viu, hoje. Bem mais em conta.